Fulano, pra fazer não sei o que com ciclano É louco, vai ficar morto agora Pô, vai Cacete Maluco Não, o Neymar pode pedir 30 mil vezes O Neymar tem que fazer um pix de 1 milhão Pra eu dar uma olhada pra ele Pra tomar no cu, porra, porra, chato do caralho Vai tomar no cu também, BRK, vai se fuder Você e seu bode na casa do caralho, mano Já tô ficando maluco já E olha a cativeira de carro que a gente tem aqui, mano Só pra você ver, só, de ontem Eu não sei se eu te falei, né Acho que eu te falei, mano Você ficou falando Desabafando de mim, falando que Metade da cidade de alto é cheatado lá, né Olha a cativeira de carro, olha a velocidade Que ele pega, eu pedi pra botar na garagem Mas olha a velocidade, mano Olha isso aqui, mano Aqui